Comece a orar dizendo, Deus, traz pra perto de mim as pessoas que são Que são da minha caminhada, coloca do meu lado Não deixa mais eu me confundir com gente que joga a viga pra cima de mim e me faz carregar um peso que eu não deveria carregar Senhor, também não deixa mais caminhar do meu lado gente que na hora diz que vai Mas que depois me deixa sofrendo no meio do caminho porque me prometeu E não tinha mesmo a missão no coração, não Leva essa gente pra longe, mas traz pra perto aqueles que pulsam na mesma vibração que eles